Música Fundação Halibur Badame declara apoio a Ramos Horta e a eleição segunda volta. Presidente Fundação Halibur Badame, Caetano Nacleto da Silva, acompanha o nome membro Cira. Hala o encontro ao candidato Presidente da República, José Ramos Horta e a farol dele quinta semana. Caetano Nacleto da Silva, até tem, ia tinar lima para cotucar, membro Fundação Halibur Badame, hala observação, baileção presidencial, no eleição parlamentar e município Sanu Singruá, no ixarraiuá, mabia ixatina ringrua Ruanu Singruá, membro Fundação Halibur Badame, la envolve e atividade observação, baileção presidencial, hau ia eleição primeira volta, tua segunda volta, tambane, Presidente Fundação Halibur Badame, Caetano Nacleto da Silva, selor em membro, quase riuntolo, rodifor apoio, o candidato José Ramos Horta e eleição segunda volta. Eu sou a Fundação Halibur Badame, membro da Silva, cobre todos os municípios, todos os municípios, todos os municípios. A existência da Fundação é a eleição de agora, mas a gente participa da observação da eleição. Mas a gente participa da fundação, mas a gente participa da instalação do Observador Nacional. E a gente coloca a minha membro da base. E é momento de darmos a eleição de agora, membro da Silva, e a minha organização, e a minha organização expressa. A organização é uma qualidade, mas a gente participa da sua qualidade. E para mim, a gente vai dar uma vantagem para a marca presidencial, Dr. Ramos Horta, primeiro, Dr. Ramos Horta é uma independência. A gente tem que ver que os partidos de Sena, tem que ter uma papel independência. Diferentos candidatos, talvez o presidente partido eleição, o presidente república eleição, eles têm orientação de sociedade, partido eleição, não é o presidente república. Antes de nós, o secretário-geral do Partido Democrático, António da Conceição, a ser o malo honra, o candidato presidente república, José Ramos Horta, na organização Confederação Sindicato Timor-Leste, nós declaramos apoio ao candidato José Ramos Horta, na eleição de segunda volta. na Apolão Sever, Justine Anunano, Zémen.